Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu ainda para mais um vídeo de unboxing de coleções do Card Game. Dessa vez a gente tá com a Legada Destruição. Uma das coleções bem aguardadas da galera aí, porque tá trazendo um deck novo chamado Tenpai, que é um dragões de fogo que tá fazendo o maior sucesso no Card Game. E a galera tá desesperada atrás, já tentando pegar essas cartas. E vamos ver se a gente tira algumas cartas desse deck novo aqui nessa caixa, né? E eu quero agradecer ao MypeCards e a Domínio TCG por ter enviado pra gente essa coleção, tá? Não esquece que a gente tem dois cupons pra você ter um desconto insano lá no MypeCards, que é o Bem-Vindo o Spirit dá R$20 de desconto e o Spirit o 5 que dá R$5 de desconto nas suas compras, cara, tá? Que apareceu na tela e tem as regrinhas, né? Muito bem! Vamos abrir box então! Então já desce dando um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Não esquece que é vídeo todo dia, 10 horas da manhã e live no Capitão Joga ou naquele site roxo que a gente não pode falar o nome sempre a partir das 8 horas da noite. Bora começar esse unboxing aqui agora. Bem, vamos abrir aqui a Legado da Destruição. São 9 cartinhas por pacote, tá bom? E são 24 pacotes, 24 pacotes dessa coleção aqui. Além dos Tenpai que eu falei, essa box traz dois outros novos arquétipos novos. Haga Naraika, que é um arquétipo de monstros, inseto, planta e réptil. Nada muito insano, mas o deck serve o suporte direto pra decks desses respectivos tipos, né? Então se você gosta de inseto, réptil ou qualquer outra planta, você tem uns suportes aí diretos através desse arquétipo. E também tem um arquétipo do Sarcófago Brilhante, que é um deck com monstros clássicos do Yu-Gi-Oh! Então você tem novas versões dos Espadachins Silenciosos vindo aqui. E é claro, do Gandora que tá aqui na embalagem, né? Então é uma coisa mais nostálgica, podemos dizer assim. Bem, dessa vez eu não vou abrir um pacote exclusivo pras outras redes sociais de vídeos verticais, não. Eu vou optar pro Alisson pegar um momento interessante aqui, um momento divertido. Algum momento que a gente tirar a carta cara, quem sabe, dessa box aqui. Caraca, eu rasguei a caixa. Primeira vez que eu estouro a caixa aqui. Tô bruto, tô violento, tô estourando as coisas aqui. Vamos lá, primeiro pacotinho aqui do Legado da Destruição. Pacotinho bonito com o Gandora, né? O Gandora é um bicho maneiro, né? Confesso que, sei lá, nunca raipei o Gandora lá na época da TV Globinho, não. Mas vamos lá. Primeira carta que vem aqui é o Monge Lovadeus Ragnarayka, né? Cartinha do Arquétipo Novo que a gente falou. Já vou até deixar separado aqui os Ragnarayka. Seguindo os passos do pai. Nome maneiro, não é carta? Duplo Dai, outra carta com o nosso querido Dai Graffer aqui. Bruxa Krishnerd. 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 Cartinha maneira, artezinha da hora. E vem aqui o Motoqueiro Goblin Troika Gyar. Motoqueiro Goblin é um Arquétipo que não necessariamente é novo. Já foi introduzido há um tempinho atrás, mas, enfim, ganhando reforço aqui também. Vamos deixar separadinho ali pra cima. Dança da Caça Ragnarayka. Vou deixar essas cartas separadas aqui. Lagarto Blindado Ragnarayka. Erge de Luminosa. E por fim, avanço do Mecanismo Antigo. As cartinhas de Mecanismo Antigo vindo aqui. Na verdade, a Erge de Luminosa não é Ragnarayka, né? Vambora, próximo pacote. Ai. Vamos lá. Concerto das Melodiosas. Legalzinho. Arquétipo finalmente ganhando reforço. Gargólio, o esmagador sísmico de aço. Olha, é um monstro tipo ilusão. E se não me engano, esse aqui é um monstro clássico que ganhou uma versão de ilusão. Dragão Gêmeo Memento, né? Mementotlan, né? Que é o boss, né? Vamos lá, então. Seguindo os passos do pai novamente. E vem aqui o Code ficar Alma, né? Uma cartinha sai-verso aqui. É quase um Code Talker, só que uma versão não... Como é que eu posso dizer? Dá um link, né? Curioso, né? Temos aqui o horrível Esserpeador do Túmulo. Monstrinho Retreinado também. O suporte vai o bom aqui. Refrão da Cantora Melodiosa. Melodiosa Nova. Centurião Gárgula 2. Waze. O Arquidemônio Luminoso. Olha, Waze. O Arquidemônio Luminoso. Nossa, carta de Arquidemônio e Luminoso. Que loucura essa carta. Vambora. Próximo pacotinho. Outro. Primeiro tem um pai e veio aqui. O Dragão Fadra. Fadra, né? Kaimen Sai Jens. Se não me engano, essas cartas também. Combam com o Tempai. Olha lá. O Dragão de Fogo, que é o que eles são. Então vou deixar já separado. Temos aqui a Bruxa Cristinerd vindo também. O Mikazoni. Oba, blá, 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 blá. Isso aqui é a versão retreinada também de um monstro clássico de Yu-Gi-Oh, né? Da hora. E veio aqui o Arpoador Peixe Borg. Peixe Borg é um arquétipo curioso. Que é uns peixes dentro do aquário. Mas o aquário é um robô. Louco, né? Grande Amontoado Motoqueiro Goblin. Comandante do Mecanismo Antigo. Subjugar Desejo dos Pecados. Isso aqui é coisa pra Snake Eyes. Eu acho que tem aquela menina que é Diablo Starr, só que é a versão do bem dela. Ou algo do gênero, assim. Uma cartinha de Valmonica também. Um outro arquétipo novo. Mais recente também. Introduzido nas últimas boxes aí de Yu-Gi-Oh, que seu nome também tá trazendo cartinha nova. Vamos lá. Primeira carta aqui. Habitante da Selva. Ok. Tá me lembrando do Dueler, né? Criança Birrenta. Invocação Sanguem. Isso aqui também é Fustempai. Veio aqui também Baixa, a Maestra Melodiosa. E veio aqui Ecos do Guarda de Batalha. Aqueles bichos do Joe e do Tristan, né? Curioso. Égide Luminosa. Di... Como é que é isso aqui? Eu pensei que era um dinossauro. Isso foi de um dinossauro. É isso. É uma outra cabeça isso aqui? Eu acho que é uma outra cabeça. É um dinossauro que a cabeça dele é um rabo também. Que coisa louca. Besouro Samurai Ragnarayka. Vamos deixar o Ragnarayka aqui. E o Zoma, o Espírito Terrestre. É uma versão nova do Zoma, né? Aquelas trepes. O Zoma é um monstro trepe que... É uma trepe que vira monstro, né? Não, não é um monstro que vira trepe. É uma trepe que vira monstro. Inivitário Valmônica. O monge aqui, o Lovador de Ragnarayka aqui. O Dragão Gêmeo Memento. E veio... Opa! Seletrice Valmônica. A cartinha nova dos Valmônicas vindo aqui. Rapaz, tá bonitinha essa carta, hein? Mais uma carta de Valmônica. Bastia uma Fortaleza Oculta. Égide Luminosa. Essa carta veio várias vezes, né? E Subjugar Despojos do Pegado. Joga de lado, hein? Opa! Veio um Syncro Senpai aqui. Bem da hora, hein? Um Syncro que também é Regulador. Confesso que não sei como é que Senpai joga, tá? Eu só conheço de nome. Mais uma carta aqui dos Insetos, que não são só Insetos. O Cinzentão Infinito. Carta de Ashnet também vindo aqui. Outra carta de Melodiosa. E veio o Trio dos Dispositivos. Isso aqui é uma carta, ó, do Sarcófago Brilhante, né? Esse arquétipo, ele não leva o nome aqui, mas as cartas todas elas interagem com o Sarcófago Brilhante. E são basicamente versões novas de monstros clássicos no Yuga. Dessa vez os... Não é Guerreiro Ima, né? Isso aqui são os Dispositivos. Já separado aqui. Outro Zoma. Outro Ragnarika vindo aqui. Motoqueiro Antigo. E o Bastião Oculto aqui. Ragnarika tá vindo bastante carta, hein? Vamos lá, joga de ladinho. Opa, um Tempai vindo aqui de novo. O Fadra. Cinzento vindo aqui. Gargolho de novo. Canhão das Equações Simultantes. Isso aqui é uma carta loucona, que tem uma equação muito doida pra fazer com ela, se eu não me engano. E veio a Xamana da Cidade Cinzenta aqui. É a carta de Ash, né? De nova. Da hora essa aqui. Isso aqui é um arquétipo exclusivo do TCG, que significa que essa carta não existe no Japão. Senhor e do Mano, olha só. Mano novo aqui, ó. Vamos lá, Dinovactus Docus aqui de novo. Dança da Caça Ragnarika. A Ragnarika tá me lembrando. Ragnarok. Ciclos doente circular. Eu já peguei o Uber e vim conversando com um cara. E o motorista do Uber falou que ele perdeu o casamento dele por causa do Ragnarok. E caraca, eu nem sabia que a gente jogava um Ragnarok que casava. Mas a gente casava na vida real, olha que incrível. No jogo, é o que acontece. Seguindo os passos do pai, de novo. Garras de Shurilani. Shurilani não parece um nome? Tipo, sei lá. Parece que tu vai encontrar alguém chamado Shurilani em qualquer hora, tá ligado? Outra criança birrenta. Brasas esfriando. E por fim... Opa, dragão da iluminação aqui, ó. É a fusão do jumento dragon com o dragão do castigo. Cartinha nova de luminoso vindo aqui nessa coleção. Centurion gárgula. Extinguir cinzento. A refrão, cantora melodiosa. E por fim aqui, uma carta de motoqueiro goblin. Pelo menos agora, não estão colando o adesivo do inetro no meio do negócio. Kaimen saigen aqui. Cartinha dos tempai. Com certeza, melodiosas. Mais um Ragnarok avando aqui. Invocação saigen. E opa, veio outra carta de acinzentada aqui, hein. A ponta de lança da cidade cinzenta. Ô, da hora. Loucura, loucura, loucura. Bora. Subjugar, despojo do pecado. A avanço do mecanismo antigo. Ciclos do doente circular. E veio aqui a dança Ragnaray, cara. Vambora. Vambora. Ah, é. Temos aqui o duplo die. Brasas esfriando. Eu achei que esse monstro não tinha efeito. Curioso, né? Dística, cantora melodiosa. Habitante da selva. E veio aqui a benção da voz sem voz. Voz sem voz também, hein. A catipozinha, galera, gostou bastante aí nos últimos tempos aí. Também ganha reforço aqui. Opa, um outro tempai aqui, o Shundra. Parece o nome de carta do Shurato, de personagem do Shurato. Outro Zoma vindo aqui. Subjugar, despojo do pecado. E veio aqui o tal Wes, que é arquidemônio e iluminoso no mesmo tempo. Legal. Vambora. Temos chegando à metade. Opa, olha que cartinha legal aqui. Uma cena clássica do anime aqui. Duelo do mecanismo antigo. Uma carta do Jenny tomando um socão aqui. Garras da Shurilani aqui. Canhão da... Tem que fazer matemática. Soldado esqueleto Ragnaray, que esse vídeo não tinha visto ainda. E veio aqui o cavaleiro pirata. Não tem nada de pirata, né? Parece um lixo de pedra. Parece quase um gigante doado de pedra isso aqui, né? Que doideiro. Da hora. Valmônica vindo aqui também. Horrível ser criador. Outra carta de motoqueiro goblin. E luta dos despojos do pecado. Vamos lá. Mais pacote. Mais abertura de boxe. Joga de ladinho. Opa, veio aqui uma carta maneira. Paca, a maestra melodiosa. Uma fusão nova. Legal. Mais um gargolho aqui. Outro campo dos tempai. Opa, um outro cinco do tempai vindo aqui. Na verdade, um mês, um cinco. E veio aqui a bruxa pêndulo. Cartinha nova de pêndulo aqui. Da hora. Escala oito. Maneiro. O ex-arquidemônio luminosa. Ciclos. Tanqueiro do mecanismo antigo. E, por fim, subjugada. Espojos do pecado. Rasga, joga de lado. Tempai, Fadra, aqui vindo. Criança. O tempai veio pra cá. Talvez um ou outro tenha deixado passar, tá, gente? Mas no final, arruma. Criança, Birrenta. Duelo do mecanismo antigo. Outro dragão elemento aqui. Opa! Que maneiro. Nossa primeira secret aqui, finalmente. Veio o Gandora G. O dragão da destruição. Da hora. Bacana isso. Da hora. Cartinha. É sempre maneiro tirar a cartinha da capa, né? Vamos ser sinceros, né? Despojos do pecado. De novo. Dinossauro aqui com a cabeça no rabo. Refrão Melodiosa. E outra Luta dos Pecados aqui. Tem coisa de melodiosa vindo mesmo, né? Joga de ladinho. Lagartuse Abatido vindo aqui. Soldado Esqueleto Ragnarayka aqui fica no cantinho. Brasas esfriando. Invitarival Mônica. E veio aqui a Metal Tronos. Magia rápida. Cara, isso aqui eu totalmente desconhecia. Isso aqui na imagem é o quê? Isso aqui parece uma menina lá do Zetual Beast, mas acho que não é ela não. Parece outro lixo aqui. Tem uma espécie de arqueira com monstros ali no... Mais um mecanismo antigo. Outro Senhor e Olhos Humano. Centurião Gárgula. E por fim, Aiza. A Dragonesa da Devoção Perturbadora. Acho curioso que depois a gente abrir tanta carta, tanta carta, do nada vem uma carta nova assim, né? Parece até que é um soft. Assim, essa carta não vem tanto assim, entendeu? Ela é rara, mas ela... Ela é rara ou comum, mas ela não é tão rara ou comum assim, tá? Tá num limbo ali, mas não é secreta também. Ou super rara e tal. Vamos lá, Conselho Desmelodiosa. Fusão Desmelodiosa. Outro Tempai vindo aqui. Outra fusão dos Mementos. E veio por fim aqui o Golem Sombrio do Mecanismo Antigo. Mostrei o novo dos Mecanismos Antigos aqui. Na verdade, é uma versão retreinada do Mecanismo Antigo tradicional. Outro Tempai. Temos aqui Bastion da Fortaleza Oculta, Horrível Serpeador do Tubo e mais um Mecanismo Antigo. Esse aqui faz referência ao Crawler, né? Que tem esse disco de duelo que parece ser uma guitarra. Caraca, velho. Não tira nenhuma. Carta valiosa ainda. Tem mais uma Secret pra vir também. Vixe, negócio aqui, hein? Bora. Soldado Esqueleto Ragnaray, que é vindo aqui. Cartinha dos Tempai aqui também. Temos seguidores do Passo do Pai. Garras da Shurilani aqui. E veio outra, Metaltronos. Ó, Mecanismo Antigo. Mais um dinossauro. Valmônica. E a carta que tem uma arte da hora aqui. Bora. Dá tempo pra teleco, até pra dar uma sorte. Dulelo do Mecanismo Antigo. Outra baixa das Melotiosos aqui. Cinzenta ao Infinito. Lagartose Abatido. E veio aqui o Soberano Lucano Ragnarayka. Opa, nossa cartinha mais valiosa que saiu. Não é das mais valiosas, mas tá mais ou menos ali no Top 10, né? Quase no Top 10, na verdade. É que essa box, ela não tem nenhuma carta de 500 reais. Tem algumas cartas de 200 e tal. Mas tem várias cartas de 100 reais. Essa aqui é uma carta de quase 100 reais, praticamente, tá? Soberano Lucano Ragnarayka. Não vai ser 100 reais porque você tem um cupom pra você gastar lá no Mario Cards e economizar um dinheiro. Então, usa meu cupom se você for comprar carta de Julio. Não seja um trouxa. Extinguim o Cinzento. A Isa, Dragonesa da Devoção aqui. A Avança do Mecanismo Antigo. E também tem o Besouro Ragnarayka. Aqui, a Ragnarayka vai pra cá. Tem mais um Ragnarayka perdido aqui. Não, Lagartose. Tá, esse Lagartose, pensei que podia ser Ragnarayka, mas não é não, né? Faltam, acho que, seis pacotes. Bora, joga de lado. Ganhão da Equação aqui. Gargolho. Habitante da Selva. E veio o Dragão da Iluminação. A fusão dos dois dragões luminosos lá. Ciclos. Desmaterializar. Magia rápida. A Isa e veio aqui. Dança da Caça Ragnarayka. Poucos pacotes aqui agora, hein? Joga de ladinho. Vamos lá. Invitar e Valmonica. Cartinha aqui dos Taipé. Taipé, não? Como é que é isso aqui? É Senpai. Senpai. Seguindo os passos. Invocação Sanjim aqui também de novo. Reacender Cinzento. Reacender Cinzento. Eu até confundi aqui. Tava brilhando um pouco. Cartinha nova de Ash, né? De vindo aqui. Tá bom? Valmonica vindo. Morian. Refrão. E por fim, a luta dos desejos e dos pecados. Bora, faltam quatro pacotes. Fusão. Nossa, agora que veio a fusão dos Memento, mano. Magia rápida. Carta comum aqui. Garza, Ashurilama. Ashurilama, agora que eu me liguei que ela é a monstra ilusão. Habitante da Selva. Conserto Melodiosa. E veio aqui o voo. Como é que é teu nome? Voo. Mecânico Antigo e o Senhor e o Memento. Três pacotes ali no final. Ainda tem mais uma Secret pra vir. A Secret vem aqui e vem naqueles três pacotes. Vamos lá. Esse bicho com nome complicado. Fusão. Ah, foi só reclamar que agora ela veio outra. Não veio nenhuma unboxing inteira. Veio a primeira agora. E veio a fusão do Memento. Duelo do Mecânico Antigo e veio aqui o Silêncio do Futuro. Foi só eu falar, ó. A última Secret veio aqui, ó. Silêncio e o Futuro. É uma carta que comba com um sarcófago brilhante. Isso aqui é legal pra caramba, cara. Essas artes aqui. Eu achei legal ter uma releitura dessas cartas do Iguzinho, cara. A cartinha também vale um pouquinho. Nossa segunda carta mais valiosa, mas tá só no top 15 só. Vou deixar outro Secret aqui. Mais um Ragnarika aqui. Outro Tempai. Senpai Tempai. Tempai. Outro Ragnarika. E o Centurião Gárgula 2. Vou abrir esses três pacotes juntos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir. E eu sei que a quinta carta é a carta especial. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui é a que tem brilho. A gente separa as outras aqui. Fazer a mesma coisa. Vamos ver as três juntas aqui do final pra encerrar o vídeo de um jeito maneiro. Um, dois, três, quatro. E a cinco fica aqui sozinha. E as outras quatro vão aqui pro bolão, né? E a mesma coisa vale pra último pacote aqui pra gente fazer o nosso empretenimento, né? Separei a carta certa sempre. Tá certa ali com três cartas. Vamos ver as comuns primeiro. O Dragão com o nome complicado. A fusão no elemento. Vou só reclamar que veio. A Cristina Nerd veio aqui. Duplo Die. Desmaterializar. Vastão da Fortaleza Oculta. Essa carta é de Sacrafora Dourada. Agora que eu me liguei. Pédia de Luminosa. Outro Ragnarayka aqui. Criança Virrenta. Outro de Dinossauro. Dragão com o nome complicado. Carta aqui de Melodiosa. Brasas Esfiando. Mecanismo Antigo. Outro Tempai. Tempai tá em cima dos bandidos aqui. Peraí. Vamos arrumar isso aqui já já. Calma. Vamos lá. Extinguir Cinzento. Grande Amontoado. Mística Cantora Melodiosa. Outra carta de Ragnarayka vindo aqui. Lagarta Batido. Duplo Die. Goblin Motoqueiro. Outro Ragnarayka vindo aqui. Sem olho no mano. E por fim. Um Mecanismo Antigo. Vamos ver as três cartas que a gente tirou aqui. E especial. Vou começar com a da direita. A gente tirou. Opa. Força Espelho. Força do Espelho Miragem, né? Da hora. Agora, é legal que essa carta aqui, né? Junto com outras forças espelhos, formam uma esfera de energia. Essa aqui meio que é a base da esfera. E você tem as outras cartas que se você botar uma do lado do outro, você forma uma esfera. Fica a curiosidade aí pra vocês. Da horinha. Vamos ver. Vamos ver essa aqui. Vou dar a ponta aqui. Olha. Vem um Mais Marshmallow. Que é uma versão do Marshmallow do Arquétipo do Sarcófago Dourado, né? É. O Sarcófago Brilhante, não é o Sarcófago Dourado, né? Ele já vem com o óculos, né? Que o Marshmallow tem esse óculos, né? Inclusive, a cabeça do Marshmallow é isso aqui, né? Então, ele é assim, né? Ele tá assim. Isso aqui é a boca dele, né? Ou não? Não sei. Fica a curiosidade. E a última carta. Tchá, 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 tchá. Opa. Motoqueiro Goblin Troika Griari. Vale porra, né? Ah, que sacanagem que a última carta era o motoqueiro, velho. Bem, galera. Esse foi o nosso unboxing aí de coleções do card game, dessa vez do Legado da Destruição. Tiramos dois secrets aí, o Gandora e uma mágica aí que comba com o pessoal do Sarcófago Dourado. Nada de muito valioso veio pra gente. A exceção do... Qual foi o cara mais valioso que a gente tirou mesmo? Foi esse Link 5 aqui, se não me engano. Ele é a carta mais brabinha que a gente tirou aqui. O resto, nada muito insano, mano. Claro, cartas boas, cartas interessantes, mais de nada. O Goblin ainda veio dois, velho. E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos, clicar no sininho. A gente tem vídeo todo dia 10 horas da manhã no canal. E lives tem a partir das 8 horas da noite. E o mais importante, não esquece também de utilizar os nossos cupons. É o Bem Vindo do Sparrow, que te dá 20 reais de desconto na sua primeira compra. E Sparrow 5, que te dá 5 reais de desconto nas suas compras regulares em todo lá o site do MypeCards. Então, amplie sua coleção com essa coleção aqui, que é o Legado da Destruição. Eu compro outras cartas também. De qualquer forma, muito obrigado, Dominion TCG e MypeCards, por ceder esse material pra gente conseguir fazer esse vídeo aqui. E é isso. Outros dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles e continue aqui no canal, galera. Valeu. Tamo junto. E fui. Fui.